A Simbra para a formação apresenta-lhe o curso de Escrita do Moro com a qualidade e a confiança de Mr. Simba. Vai estar a fazer uma careta e a pessoa percebe que é para rir. E é isso que vocês precisam de fazer. Podem escolher entre esticos, tomates ou c******. Funcionou? Vocês riram-se? Gostei? Parecia um sinto para a meia-noite. Gostei. Gostei.